Música Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo O tema de hoje é Refrigeração para aquário Como vocês podem ver, eu tenho uma caixinha aqui Que normalmente a gente não se vê em aquário de água doce Ela é muito utilizada em aquário marinho, em rife Para que ela serve? Para refrigerar o aquário e para esquentar A gente liga tanto o termostato quanto o ventilador ou o cooler nele E ele ajuda a regular a temperatura para a água do aquário ficar estável Então vamos supor assim Eu quero que meu aquário fique em 24 graus E ele não passe nem de 25, nem de 23 Sempre que chegar a 25 ou a 23 vai ligar o termostato ou aquecedor Ou vai ligar o ventilador para sempre deixar o mais próximo de 24 possível Pessoal, por que isso não é comum de ser visto em aquário de água doce? Existem algumas explicações O primeiro é que o pessoal acha que os peixes de água doce são mais resistentes que os peixes de água salgada No caso de aquários rife Porém, pessoal, eu vou explicar uma coisa que eu já expliquei no vídeo anterior O sistema de aquecimento, de refrigeração de temperatura do corpo do peixe não funciona como o nosso Então, se a gente pegar um peixe que está em um aquário de 15, com água a 15 graus E jogar no aquário de 30 graus O corpo dele vai estar a 15 graus no aquário de 15 graus E quando jogar nos 30 graus vai subir a 30 graus Isso quer dizer um choque térmico forte Então o pessoal fala assim O peixe é resistente e só coloca o termostato que está bom Pessoal, eu acredito que graças ao choque térmico que o peixe sofra Mesmo ele sendo mais resistente Provavelmente a expectativa de vida dele vai diminuir Por que isso vai acontecer? Porque você tem uma variação de temperatura muito brusca Ele tem vários choques térmicos no corpo do peixe Ele vai ficando enfraquecido O sistema inológico dele não vai aumentar por um choque térmico Vai aumentar se ele, por exemplo, pegar uma bactéria e conseguir sobreviver essa bactéria Isso faz ele se tornar mais resistente Porém, ele não vai se tornar mais resistente só com uma variação de temperatura Ao contrário, isso vai ser prejudicial a ele Então eu recomendo o pessoal a ter um sistema de refrigeração mesmo em aquário de água doce E o vídeo de hoje vai ajudar pessoas que queiram instalar tanto em aquário de água doce Quanto em aquário marino Vamos lá ver como é que ele funciona? Pessoal, vamos lá O aparelho que eu estou usando é chamado TLZ11 da Coel Ele é muito utilizado em aquários RIF Ele mede a temperatura E a partir da configuração dele eu consigo dizer se eu quero uma temperatura maior ou menor Para o meu aquário Então vamos lá pessoal Qual é o primeiro passo? Setar a temperatura que eu quero para deixar no meu aquário Para setar isso eu preciso segurar a tecla P, o botão P, por alguns segundos Depois ele vai pedir uma senha O TLZ11 vem com senha de fábrica o número 62 De forma padrão Eu clico o P de novo E agora pessoal, vamos a algumas configurações importantes SPLL quer dizer que é a temperatura mínima de configuração No caso aqui está 23 graus Porque eu quero deixar o meu aquário em 24 e não baixar nem de 23 nem de 25 Então a temperatura mínima seria 23 Já o SPHL quer dizer a temperatura máxima E no caso, como eu mostrei para vocês, eu coloquei a 26 graus E eu vou baixar aqui para 25 Agora vamos a outra configuração importante No H7 pessoal, a gente coloca qual vai ser a variação máxima de temperatura Para que o nosso sistema de refrigeração acione o aquecedor Ou o refrigerador, no caso o ventilador Então aqui eu quero que varie no máximo A meio grau Então por exemplo, pessoal, eu vou setar depois a temperatura em 24 graus e meio Sempre que chegar a 25 ou a 24 Ele vai ligar, no caso do 24, o termostato ou o aquecedor E no caso de 25 graus ele vai ligar o ventilador Se eu colocasse aqui em 1 grau Então ele seria em 25 graus e meio para cima E 23 graus e meio para baixo Eu vou deixar meio grau Pessoal, agora o item mais importante O item SP Nesse item eu coloco qual vai ser a temperatura que eu quero deixar De parâmetro para o meu aquário No caso, como eu falei para vocês, eu quero deixar 24 graus e meio Então vamos lá pessoal Eu deixei 24 graus e meio para o SP No H7 eu coloquei uma variação de meio grau para cima ou para baixo E a mesma coisa para o SPLL Que eu vou deixar para 24 E o SPHL que eu vou deixar para 25 E é assim que configura o coil TLZ11 Agora vamos testar Pessoal, vamos lá Antes de iniciar o teste eu gostaria de dar mais um adendo É justamente pela variação dos quais de temperatura Que algumas doenças surgem no aquário, por exemplo, como o íctil Normalmente as pessoas falam que aquários com água muito baixa que surge o íctil Mas na verdade o íctil não surge da água com uma temperatura baixa Sim, sim, de um aquário que tem uma variação grande de temperatura O que acontece normalmente as pessoas que tem um aquário com a temperatura baixa Não se preocupam em ter um sistema de refrigeração para deixar a temperatura estável O que acontece? A variação de temperatura e aquela trazendo íctil até para as doenças Mas vamos lá pessoal, vamos ao teste TLZ11 A temperatura do aquário está em 25,6 graus Elas estavam em 24, alguma coisa Eu joguei em um copo quente de água e subiu cerca de 1 grau O que aconteceu? Assim que eu liguei ele, ele já viu que passou de 25 graus E o que ele fez? Ele ligou o ventilador Agora pessoal, eu vou pegar um copo de gelo grande que eu deixei no congelador E eu vou jogar dentro do aquário Vocês vão ver que a temperatura vai diminuir muito rápido Depois que chegar na casa dos 24 graus mais ou menos Ele vai ligar o termostato Vamos lá? Pessoal, eu voltei com um copo de gelo Eu vou colocar dentro do aquário E vocês vão ver que a temperatura vai baixar rapidamente Bom pessoal, como vocês podem ver A temperatura baixou rapidamente graças ao copo de gelo E o que acontece? Ele desligou o ventilador e ligou o termostato A temperatura vai acabar descendo muito rapidamente graças ao copo de gelo Mas ele vai manter o termostato ligado Funcionou exatamente como eu disse para vocês Essa variação de meio grau Ele desligou um e ligou o outro Mais uma coisa pessoal Vocês viram que em um intervalo de menos de 3, 4 minutos O copo de gelo fez diminuir 1 grau a temperatura do aquário? Isso quer dizer, pessoal, não sigam o exemplo de jogar vários cubos de gelo Ou um copo de gelo dentro do aquário Porque essa variação de grande temperatura gera choque térmico no peixe O ideal é vocês terem um cooler ou um ventilador Ou um chiller Que serve justamente para fazer a temperatura do aquário baixar de forma lenta e gradual Para não causar choque térmico no peixe Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhem, comentem, curtam e se inscrevam no canal Até mais Tchau 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 Tchau